Olá, meus maravilhosos! Tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje vai ser fazendo umas mechinhas roxas no cabelo da minha prima e eu também aproveitei e fiz uma hidratação. E eu espero muito que vocês gostem. E eu usei esse pó descolorante. Ele é muito bom, ele abre até 9 tons. Então, meus amores, para a gente poder descolorir e fazer a mecha, vamos precisar de pó descolorante e água oxigenada. Aí eu fiz a mistura aqui e aí eu passei no cabelo. Aí agora eu coloquei um papel alumínio para fazer a mecha, para descolorir mais rápido e para não manchar. E pegar onde a gente não quer que pegue. Aí agora em um pote vocês coloquem creme e violeta. Coloquem bastante violeta. Aí a violeta tem que ficar nesse tom. Bem forte. Quanto mais forte, melhor. Agora vamos hidratar o cabelo dela. Agora eu coloquei a touca térmica e vou deixar 3 minutos no cabelo dela. Então, meus amores, eu lavei o cabelo, passei o protetor térmico e sequei com o secador. Depois finalizei com a chapinha. Então, meus amores, esses foram os produtos que eu utilizei. Esse é a máscara da 3CM de hidratação. E esse é o seda condicionador de hidratação baixo puro. E esse é o shampoo da Aligui. E esse é o protetor térmico que eu super recomendo. Além de ser barato, ele é bom e vem muito. Ele é apenas 300 gramas. Gente, eu super recomendo. Comprem. Vocês não vão se arrepender. Então, meus amores, esse foi o resultado. Ficou muito lindo. Eu amei. Então, meus maravilhosos, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho da notificação e me seguir lá no Instagram. E um beijão pra vocês. Um beijão pra vocês. Um beijão pra vocês. Um beijão pra vocês.